Música Olá, bom dia, final de semana de muito futebol para os clubes cearenses que disputam o campeonato brasileiro. Ceará e Casa e Guaraní de Sobral jogam em casa. Já o Fortaleza viajou para o confronto diante do Águia de Marabá. Tem também Copa do Nordeste, Basquete, Judô e muito mais. Veja aí. Baixa no ataque ao Vinegro. Itamar está fora da partida diante do Guaratinguetá. Série C e Casa treina para enfrentar o Cuiabá no Romerão. Ouro inédito. Judó Caçara Menezes ministra palestra em Fortaleza e fala da emoção vivida nas Olimpíadas de Londres. Intervalo rápido e a gente volta já.